J.R. Shaw Kicksteins You're way too beautiful girl That's why it'll never work The only one that do your dirt They'll have you suicidal So is that when they say it's over Que não havia foda, puta que pariu Que não havia foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela na cela Cadela, piraca subiu Correbentando, acabando com ela na cela Cadela, piraca subiu Correbentando, acabando com ela na cela Cadela, piraca subiu Correbentando, acabando com ela na cela Os amigos aqui do baile Vai mandar para elas Dar surra de piraca Na porra da djotadella Vai fugueter ela Vai fugueter ela Dar surra de piraca Na porra da djotadella Vai fugueter ela Porra de pirão, a porra da sota dela Vai, vai, foguei, tarela No, no, no way to beautiful girl That's why you do never work No way to be so excited, no way to be so excited No way to beautiful girl, that's why you do never work No way to be so excited, so excited When they say it's over Que não havia foda, puta que pariu Que não havia foda, puta que pariu Vou arrebentando a babando com ela Na sota da cadeira, a piraca subiu Vou arrebentando a babando com ela Na sota da cadeira, a piraca subiu Vou arrebentando a babando com ela Na sota da cadeira, a piraca subiu Vou arrebentando a babando com ela Na sota da cadeira, a piraca subiu Os amigos aqui do baile Vai mandar pra elas Da sua de piranha, na porra da chota dela